Um estudo realizado na Holanda e publicado nesta semana, concluiu que o leite materno de mães veganas não é menos nutritivo do que o de mães não veganas. E por falar em leite materno, eu quero deixar já uma reflexão de cara aqui. Todo leite, exceto o vegetal, é materno. Você já parou pra pensar nisso? Enquanto você pensa, vai deixando o like e também inscreva-se no canal e comenta uma palavra-chave aí, por exemplo, leite. Tô falando no começo que é pra você ir assistindo e já ir comentando. Eu vou deixar o link do site da universidade que fez esse estudo aí na descrição do vídeo do YouTube. Mas basicamente o que os pesquisadores queriam encontrar é se o leite materno de mães veganas tinha a mesma quantidade de carnitina e vitamina B2. Eu até achei que a divulgação aqui nos sites brasileiros estavam erradas, que era a vitamina B12, mas eles estavam realmente atrás da vitamina B2, que é a riboflavina, e também atrás da carnitina. Porque com o aumento do veganismo, principalmente lá na Europa, as entidades começaram a ficar preocupadas. Poxa, mas será que a mãe vegana dá ao bebê a mesma quantidade de nutrientes que uma mãe não vegana daria através do leite materno? E a conclusão é que sim. É óbvio, não precisa nem falar aqui, mas qualquer mãe vegana ou não, se ela não tiver bem de saúde, aí o leite também não vai estar tão bom. Mas considerando mães veganas ou não boas de saúde, ambas têm o leite materno nutritivo igual. A principal pesquisadora que assina o estudo é a Hannah Junker. Ela explicou o seguinte, abre aspas. A dieta materna influencia muito a composição nutricional do leite humano, que é importante para o desenvolvimento infantil. Com o aumento das dietas veganas em todo o mundo, também por mães lactantes, há preocupações sobre a adequação nutricional de seu leite. Portanto, seria importante saber se as concentrações lácteas desses nutrientes são diferentes em mulheres lactantes que consomem uma dieta vegana, fecha aspas. Essa vitamina B2, eu não conhecia muito a respeito dela, mas assim como a B12, a falta da B2 também está relacionada a anemias e problemas neurológicos. Por isso a importância de saber se as mães veganas dão essa vitamina para os bebês através do leite. Já a carnitina, segundo o site da universidade, ela tem como principal papel biológico o metabolismo energético. A escassez de carnitina no bebê pode levar a um baixo nível de açúcar no sangue, bem como a possibilidade de disfunção cardíaca e cerebral. Então são dois nutrientes muito importantes e, felizmente, as mamães veganas que se cuidam, que estão bem de saúde, elas não devem nada às mamães não veganas. Nas palavras da doutora Hannah, mais uma vez aqui ela disse o seguinte, abre aspas. Os resultados do nosso estudo sugerem que as concentrações de vitamina B2 e carnitina no leite humano não são influenciadas pelo consumo de uma dieta vegana. Esses resultados sugerem que uma dieta vegana em mães lactantes não é um risco para o desenvolvimento de deficiência de vitamina B2 ou carnitina em bebês amamentados. Esta informação é útil para mães que amamentam e também para bancos de leite humano de doadores, que coletam leite para fornecer a bebês prematuros que não recebem leite materno suficiente. A notícia aqui no Brasil saiu até no O Globo, em grandes jornais e tal, então eu acho que é muito importante falar sobre isso porque muitos médicos assustam as mamães veganas e muitas acabam voltando a comer carne ou peixe, que também é carne, durante a gestação ou durante a lactação. Então é muito importante que você divulgue isso aqui, principalmente para as mamães que vão ter filhos ou que têm filhos e que estão amamentando. E como eu disse, o link está na descrição do vídeo do YouTube. Você não precisa mandar o vídeo necessariamente, seria bom, porque me ajuda, mas você pode mandar o link da universidade lá da Holanda certinho já para a pessoa. Então é isso, curta o vídeo, por favor, não se esqueça de curtir para ajudar aqui o canal, comente a palavra secreta, que não é tão secreta assim, que é leite, que eu falei lá no começo. E se você é novo por aqui, inscreva-se, tá bom? Um grande abraço, tchau!